Era touca e tava falando por aí que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vaza esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais ver outra me beijando Do jeito que os paredões gostam meu filho É a qualidade dos seus paredões Era touca e tava falando por aí que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais ver outra me beijando Imaginou se vaza esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais ver outra me beijando Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL